Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, com um ótimo recomeço. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Ao entrarem diariamente no portal Ava Digital, inscrevam-se neste canal, deixem o seu like e enviem seus comentários. Na aula de hoje, vamos relembrar alguns desenhos feitos no ano passado, em 2020. Como este, do projeto Tartaruga Marinha no Oceano, na qual aprendemos vários pontos de vista do corpo da tartaruga. Ela vista de lado, de cima, de frente. Além de criar vários elementos para compor o cenário do fundo do mar. Na aula 19, usamos a técnica da linha contínua, para desenhar seres da natureza, como borboletas e flores. Nas aulas 22 e 23, aprendemos sobre cores primárias e secundárias. As aulas 24 até 28, 35, 36 e 39, fazem parte de uma série de desenhos de animais diferentes da realidade e com formas geométricas simplificadas. E, por fim, a aula 41 faz parte de uma série de desenhos que serviram de inspiração para a criação de um cartão de boas festas. Na aula passada, eu relembrei a aula de desenhos de pássaros de números 26, 27 e 28, para criar um cenário em torno deste pássaro. E eu simplifiquei o pássaro em relação a esta aula, onde as formas geométricas estão sobrepostas e uma linha cruza com a outra, dividindo o pássaro em várias partes. E, hoje, nós vamos pintar este desenhos, relembrando as cores que criamos nas aulas 22 e 23, dentro da estrela, para separar as cores primárias, amarela, vermelha ou magenta e azul. Lembrando que, no lugar do magenta, você pode usar o rosa. E as cores secundárias, laranja, verde e violeta, que vocês conhecem como bucho. E, ao combinar essas cores, eu tenho uma harmonia de cores. Eu posso combinar as cores vizinhas, uma cor que está ao lado da outra, amarelo com laranja, com vermelho, com a cor vermelha, ou, eu posso combinar as cores opostas. O amarelo, a cor amarela com a cor violeta, ou a cor verde com a vermelha e azul com laranja. E, também, posso voltar naquela combinação de cores vizinhas, combinar violeta com azul e verde. E, também, posso combinar apenas as cores primárias, amarela, vermelha e azul, ou combinar laranja com verde e violeta. Então, você pode utilizar a estrela para brincar de formas diferentes de combinar as cores. E, podemos utilizar estas combinações harmônicas, que são combinações bonitas, belas, neste desenho. E, antes de começar, você pode fazer algumas marcas com as cores. Então, eu posso fazer o corpo do pássaro num tom verde claro. Então, eu faço uma marquinha para saber a cor que eu vou utilizar. Posso fazer a cor da asa num tom vermelho. Pode ser um vermelho mais claro ou um vermelho mais escuro. E eu utilizei, na combinação das cores do pássaro, as cores opostas, nessa estrela das cores. O verde, combinando com a cor vermelha, ou poderia ser a cor magenta. E o rosa é o que mais se aproxima do magenta, que você pode substituir. Lembre-se que, antes de pintar, você pode utilizar folhas de rascunho embaixo da folha que você vai começar a pintar. E comece pelo contorno. E também você pode utilizar um pedaço de papel de proteção, para apoiar a mão. E pode fazer este contorno, na cor da sua preferência. E passe várias vezes o lápis, seguindo a linha do desenho. Como se fosse uma barreira, para proteger esta forma, na hora que você for pintar, para não borrar. Para que esta cor não saia para fora, do limite da linha preta do desenho. E agora, você pode escolher o sentido que você vai pintar. Se você quer pintar no sentido em pé, deitado ou inclinado. Passe várias vezes o lápis. Até finalizar. Comece com uma parte da sua forma. Não tente pintar tudo de uma vez, porque senão fica tudo rapiscado e mal pintado. Comece por uma parte da sua forma. Não precisa colocar força demais, a ponto de rasgar o papel. Mas passe várias vezes o lápis no mesmo lugar, para tampar os buracos brancos da folha. E assim, você vai fazendo a sua pintura, até preencher toda a folha. Usando aquelas combinações harmônicas, bonitas, que eu ensinei com a estrela. E é só preencher. Você pode fazer movimentos mais retos ou mais arredondados. Como elipses, que vocês conhecem como oval, ou círculos, ou no sentido mais reto. Ok? Agora, eu vou trocar a cor. E pintar o corpo do pássaro na cor verde e clara. Um tom mais claro de verde. Lembre-se de fazer um contorno bem grosso. Olha lá. Então, eu vou deixar pronto aqui, ó. Uma asa pintada. Um contorno. Caminho devagar com o lápis. Faço movimentos curtos, para não borrar. Lembra-se que não basta contornar só essa parte. Eu preciso contornar na separação entre o corpo e a asa. E também, em volta dos olhos. Para não borrar dentro do olho, quando eu for preencher o espaço. Olha lá. Eu vou girando o lápis, arredondando. Criando um movimento arredondado. Ok? E depois, você vai fazer a mesma coisa que você fez na asa. Você pode pintar no sentido deitado, em pé ou inclinado. Como eu pintei na asa. Inclinado para um lado. Ou, no caso deste pássaro, eu posso fazer inclinado para o outro, desta forma. Olha lá. Ok? E é só ir finalizando, parte por parte. Não queira pintar tudo de uma vez, fazendo movimentos muito longos. Agora, escolha as cores de lápis que você vai utilizar para finalizar a sua pintura. Eu vou combinar também as cores frias, azul e verde, com as cores quentes, laranja, rosa e vermelha. E você pode ver que o céu, eu vou combinar vários tons de azul, que aparece aqui na estrela, com a cor verde do pássaro. E são cores vizinhas, azul e verde na estrelinha. Com a cor também quente, vermelha, que está do outro lado da cor verde. E a cor que está do outro lado é a cor oposta. No bico, eu vou usar laranja e rosa. E vou deixar as nuvens na cor branca. Vamos lá. Música 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 Música